O que é que acabou agora é? Eu sei que o corpo cheguei lá, não é? Tem que poder fazer um concurso? É, por questão de... Esse ingresso, né? Tem uma aquecida aqui, também, desse lado. Empresa grande, o curso é pesado. Na hora que eu cheguei aqui, dava uma forçadinha, ergue ele.